Uma das marcas da Festa dos Tabuleiros é estar intensamente ligada à religião. Não fosse esta a festa em honra do Espírito Santo, como também é conhecida. Ao pé de mim tenho o responsável por um dos momentos altos do grande cortejo, que é precisamente a bênção e, por sequência, o levantar dos tabuleiros. Padre Mário Duarte, da Paróquia de Tomar, é nosso convidado. E a Festa dos Tabuleiros tem, de facto, esse elemento associado à religião, ao culto do Espírito Santo. E a própria origem, Sr. Padre, está associada ao quê, exatamente? Os tabuleiros têm a sua origem nas colheitas. Portanto, quando as colheitas eram abundantes, os grandes proprietários nunca guardavam tudo para si. Por isso partilhavam. Além disso, muitas das pessoas que trabalhavam nos campos, onde estes grandes agricultores recolhiam os seus bens, faziam os possíveis por distribuir. E faziam promessas. E as promessas eram feitas ao Espírito Santo. O que significava que tudo aquilo que era recolhido na fugaça, depois era oferecido. Era oferecido ao Espírito Santo, mas distribuído aos mais pobres. Além disso, as promessas que as pessoas faziam, sobretudo as raparigas, de levar um tabuleiro e depois de envolver um parceiro no transporte desse mesmo tabuleiro, tem a ver com promessas que ainda hoje muitos fazem. Eu tenho aí várias pessoas já com idade que insistem que devem levar o tabuleiro porque fizeram uma promessa há 30, 40 anos atrás. E continuam a fazer questão de levar o tabuleiro porque fizeram a promessa. Até que tenha forças, eu quero levar um tabuleiro. E esse tabuleiro significa a partilha que eu quero fazer daquilo que tenho, em termos de energia, em termos dos meus bens, que eu quero partilhar com os outros. Bom, a própria Igreja está intensamente ligada às celebrações, não é? A comunidade católica está sempre envolvida, sobretudo nas celebrações. A festa é no dia 7, é grande festa. Mas vocês sabem que existem sete saídas. São as saídas de coroas. Essas sete saídas de coroas começam sempre na misericórdia, num cortejo inicial, que tem um intervalo religioso, ligado ao culto. E o que é que se celebra? Ou na Igreja de Santa Maria ou na Igreja de São João? A Eucaristia. No fim da Eucaristia, ou o todo das freguesias do Conselho, ou aquelas freguesias que são representativas daquele domingo, vão pelas ruas da cidade anunciar a festa. A festa é anunciada pela sua natureza mais íntima. E essa é a do Espírito Santo, que depois, ligada aos tabuleiros, lhe dá beleza. As raparigas que transportam os tabuleiros, os rapazes que acompanham essas mesmas raparigas, tudo isto enche a cidade de beleza. A Igreja entra nesta dinâmica a partir, sobretudo, da celebração. A celebração do culto, através do qual depois se parte, com uma energia renovada, a anunciar com alegria, pelo menos essa tem sido a minha tónica, vá agora ir de lá, pelas ruas da cidade anunciar com alegria que a festa grande está a chegar. Para que todos se envolvam, na mesma dinâmica, no mesmo espírito. Para que seja o mesmo espírito a animar a festa. E esta mordoma, a Maria João, tem-se esforçado por dizer isso mesmo. E ela alude sempre a esta questão do Espírito Santo. A festa é a festa do Espírito Santo. E os seus sete dons deveriam manifestar-se, de alguma maneira, nas pessoas que habitam nesta cidade. E naqueles que não habitam. Por isso, a Igreja está envolvida, exatamente porque tende, de algum modo, animar aqueles que vão preparando a festa. E o que é que se espera para 2019? Eu espero que a festa tenha o... consiga alcançar os mesmos objetivos das anteriores, sobretudo das últimas. Porque houve um tempo em que, historicamente, pelo que me contam, a festa esteve praticamente morta. Mas, a partir do momento em que se uniram os esforços para que a autarquia, as juntas de freguesia, a própria paróquia e todas as entidades comerciais ligadas à cidade, juntamente com os meios de comunicação, etc., trabalhassem juntos para fomentar a realização desta festa, eu penso que os objetivos têm sido alcançados. E aquilo que eu espero desta é o alcançar desses mesmos objetivos. E que, para mim, não tem tanto a ver com o número de pessoas, tem mais a ver com a qualidade da festa. E a qualidade da festa tem a ver também com o espírito que lhe é impresso. Se nós conseguirmos unir entidades, unir associações, instituições, freguesias, paróquias, na realização de uma festa maior, como se diz desta, eu penso que os objetivos estarão alcançados. E que haja cor, e que haja alegria, e que haja festa. Senhor Padre, muito obrigado. Fica aqui, então, o apelo à união de todos para que este ano a festa saia à rua com força. É isso mesmo que se quer, e cabe a todos nós, claramente, os tomarenses, contribuir para que tudo isso seja uma realidade. Continua a acompanhar tudo o que se passa na Festa dos Tabuleiros, de 2019, em tomartv.com, no Facebook da Tomar TV, ou então através da NIT e da NIT FM. A transmissão especial da Festa dos Tabuleiros na NIT e na Tomar TV é patrocinada por Talenter, candidatos e encontros, o seu emprego do futuro.